Fala filhados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, da Aparecida Joligo Veia, da coleção Educadores do MEC, escrita pela Menga Ludke, da Fundação Joaquim Nabuco, da editora Massangana, essa obra Aquia. Vamos conhecer um pouquinho dessa educadora brasileira. Como me beneficiei desse acesso, devo logo registrar e assumir a forte carga emocional dele decorrente na elaboração deste livro. Vou colocar uma expressão usada por ela mesma para indicar minha própria situação e enfrentar a difícil tarefa. Era então jovem pesquisador, início de carreira, sentindo o peso da necessidade contínua de complementação da formação, já com certa noção do pouco sabido, muito que teria sempre de aprender. Desabafei com a querida mestra. Como enfrentar e dar conta da carga de leitura dos muitos autores, tanto entre os clássicos, quanto entre os que oferecem a cada dia novos trabalhos interessantes, importantes e imprescindíveis para o nosso trabalho de pesquisa, com sua habitual tranquilidade e concisão, ela sentenciou. Faça bem o que está fazendo. Acho que na hora consegui entender o mote que me tranquilizou o suficiente para seguir adiante no meu trabalho, ao qual recorro sempre que preciso encarar um desafio maior, como é o caso deste livro. Devo confessar que minha proximidade com a pessoa e a obra de Aparecida de Olívio ou Veia faz com que essa tarefa se revista de uma tão grande importância e uma tão pesada carga de responsabilidade que quase ameaçam sua própria realização. Por isso, os cuidados com a busca e releitura de toda a sua produção, a procura e o encontro com pessoas que espelham suas qualidades pessoais e profissionais e compartilharam comigo seus reflexos e reflexões, mas, sobretudo, é por isso uma grande hesitação de minha parte sobre a possibilidade de trazer para um livro tudo o que considero necessário para projetar aos que ainda não a conhecem a figura marcante da grande pesquisadora. Apelo para o mote que ela me passou e procuro fazer bem o que estou fazendo, começando a entender que fazer bem não significa fazer tudo, e procurar obstinadamente fazer tudo pode acabar se resumindo a fazer nada. Assim, vou fazer tão bem quanto posso, sabendo que o resultado poderá ser aproveitado pelos possíveis leitores em aspectos que nem mesmo posso prever. Portanto, é indispensável que disponha de informações sobre ela e tenha acesso às suas obras ou trechos dela que figuraram neste livro. Se a busca eletrônica não forneceu informações suficientes para oferecer uma visão compatível com a produção de Aparecida de Olívio ou Veia e sua repercussão na área da educação entre nós, a consulta ao Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Capes, trouxe uma revelação muito oportuna para o meu trabalho. A tese de New Venius Junqueira Paoli, defendida na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na USP, em 1995, teve dor aparecida como foco central de estudo, juntamente com três outros sociólogos cujo trabalho o autor considerou representativo da sociologia da educação nas décadas de 1950 e 1960. Eu já havia entrevistado o José Dete Gomes, com sorte, que compõe o grupo de sociólogos escolhidos para o estudo, com Juarez Brandão Lopes, Horacena Nogueira, além de Aparecida de Olívio ou Veia. José Dete entrou no rol de pesquisadores que procuram entrevistar, por ser uma das raras pessoas que conviveram com Dona Aparecida, como colegas de trabalho no CBPE, no Rio de Janeiro, nas décadas de 50 e 60. Além de colegas, tornaram-se amigas e compartilharam muitos aspectos da carreira incipiente de jovens pesquisadoras em busca de sua qualificação profissional, no caso de ambas por meio do almejado doutorado, naquela época em geral buscado no exterior, precisamente nos Estados Unidos, para as duas. Minha entrevista com José Dete, em fevereiro de 2009, foi muito rica, revelando e esclarecendo importantes pontos da carreira de Aparecida de Olívio ou Veia e da sua própria, o que para mim trouxe luzes sobre aquele período inicial da Constituição do que se desenvolvera mais tarde na preparação formal de nossos pesquisadores em programas de pós-graduação. Foram muitas as informações relevantes oferecidas por José Dete, mas não foi lembrada a tese de Paoli, na qual ambas José Dete e Aparecida foram figuras centrais. Ao encontrar a referência no banco de teses da CAPES, logo procurei saber se José Dete dispunha do seu exemplar, já que também tinha sido membro da banca. Infelizmente, como pude saber tempos depois, seu exemplar havia sido destruído, como vários outros materiais, pelos cupins que graçam na cidade de São Paulo. Pela gentileza de duas grandes amigas, Maria do Carmo Guedes e Marli André, pude ter acesso a partes fundamentais da tese, extraídas do exemplar existente na Biblioteca da Faculdade de Educação da USP. Foi isso aí. Esse é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu o like, não curtiu o deslike. Se você está pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vejam o que você está achando os vídeos, sugestões de temas e assuntos para ser abordados e vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 4 mil inscritos do nosso canal. Agradecer também aqueles que querem outro por conta de conteúdo do passo por aqui, deixando a sua visualização, o seu like, o seu deslike, os seus comentários. E aí que eles compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima. Tchau. Tchau.